Olá, estudantes! Como você está? Aqui é o professor Carlos e vamos começar a nossa aula de número 31. Mas antes de a gente começar a nossa aula de número 31, aqueles recados importantes para vocês, beleza? Vejam comigo aqui, olha só. Sobre a realização da atividade obrigatória lá no classroom, né? Então tem aquele link, clica no link, faz a atividade, envia, pronto. Presença computada, ok? Importante, sempre mantenha contato com o teu professor. Qualquer dúvida, ele está lá à disposição para poder te ajudar no que você precisar, beleza? E outro recado importante também que está aqui, olha, entrar em contato com a escola para pegar material, para poder entregar material, tá certo? Então sempre liga para poder marcar horário, para poder ir até lá, beleza? Bora relembrar rapidinho também o que nós falamos na aula anterior. Vejam aqui, olha, na aula anterior nós estudamos algumas diferentes maneiras da linguagem informal no inglês. Então a gente viu expressões, a gente falou sobre gírias, a gente viu também as contrações, né? Vimos alguns exemplos também de expressões que gramaticalmente estavam erradas, beleza? E hoje, vejam aqui, olha, o título da nossa aula é We can do whatever you want to do. Nós podemos fazer o que a gente quiser, beleza? Esse é o título em português. E hoje a gente vai falar sobre anúncios e propagandas e nós vamos relembrar algumas preposições. Então essas e as próximas aulas aí que virão, a gente vai retomar alguns conteúdos que a gente viu até aqui, tá bom? Então vamos começar. Temos um warm-up aqui, olha só. Tem a pergunta número 1 e a número 2 que é para vocês poderem fazer. A número 2, pessoal, é claro que vocês não têm as imagens, mas aí no caderno de vocês, vocês tentem organizar de modo a você saber a resposta para poder comparar comigo aqui depois, tá bom? Então a número 1 diz assim, Eu tenho aqui alguns itens da letra A até a letra F e eu tenho aqui as marcas. Eu quero que você marque os itens até as suas marcas, beleza? Nós temos aqui as palavras Tudo muito simples, palavras que a gente já viu bastante aqui nas nossas aulas, bem tranquilo o vocabulário para vocês poderem fazer a atividade. Vou dar um tempinho aí. O que é isso? 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 de papel mesmo, que foi impressa, a mídia impressa. Beleza? Então eu vou dar um tempinho para vocês poderem fazer aí. Vamos lá. Amém. 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 Bom, a número 1 aqui, né? Qual é a mais, a forma de anúncio mais poderosa, que tem mais efeito? Não sei o que vocês colocaram ali. Mas, para o número 4, quando eu pedi para vocês poderem numerar aqui, é a forma mais efetiva, né? De 1 a 6, de se fazer anúncios. De acordo com o site DSM Group, aqui vem o número 1, é social media, as mídias sociais, né? Então hoje em dia, anúncios em mídias sociais têm mais efeitos do que as outras. Number 2, seria print media, que é justamente a mídia impressa. Number 3, television, então a televisão, né? As propagandas em televisão vêm em terceiro lugar, de acordo com o site. Radio, rádio, vem em quarto lugar. Number 5, text messages, em quinto vem justamente os anúncios que você recebe em mensagens de celular. E por último, seria os anúncios via e-mail, beleza? Então é essa aqui que ficou a ordem, olha. 5, 2, 4, 1, 6, 3. Ok? All right. Before reading, então antes da nossa leitura, olha só. Tenho três perguntas para vocês aqui. Which form of advertising is the most effective in your opinion? Qual a forma de anúncio é a mais efetiva na sua opinião? Para essa pergunta, eu quero que vocês deem a resposta em inglês, então eu comecei ela para poder ajudar. Então, o começo da resposta é assim, olha. In my opinion, the most effective form of advertising is, na minha opinião, a forma mais efetiva é. Daí você coloca, podendo colocar, por exemplo, uma dessas seis que a gente viu aqui no slide anterior, ou qualquer outra que você julgue a mais efetiva. Number 2, are you influenced by TV commercials? Você é influenciado por comerciais na televisão? Sim ou não? Então aqui a gente tem uma pergunta com o verbo to be, are you? Então você responde, yes, I am, or no, I am not. Three, which one is more effective for you? Ads on the net or TV commercials? Qual dessas duas aqui que é a mais efetiva, que funciona mais para você? Anúncios na internet ou comerciais na televisão? Eu vou dar um tempinho então para vocês poderem responder. Bora lá. Sous-titrage Société Radio-Canada Amém. 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 Ok, pessoal, vamos ver as nossas respostas aqui, então. A número um estava perguntando sobre, na tua opinião, qual era a forma mais efetiva de fazer anúncios, né? Então, eu comecei aqui, in my opinion, the most effective form of advertising is the internet. Na minha opinião, hoje em dia, o mais efetivo que funciona mais é a internet. Acho que cada um colocou a sua. Are you influenced by TV commercials? Yes, I am or no, I'm not? A número dois, uma das duas alternativas aqui para responder. Caso você dê uma resposta completa, beleza, né? Porque bastava repetir o resto da frase. E a pergunta era se você é influenciado por comerciais na televisão. E a número três, eu estava perguntando, na tua opinião, qual que é a forma mais efetiva de fazer anúncios, né? Se são anúncios na internet ou comerciais de TV. Então, você poderia responder assim, olha, for me, para mim, uma das duas alternativas, is more effective. Então, por exemplo, for me, ads on the net is more effective, ok? Beleza. Agora, nós temos o nosso texto. Só que eu quero que vocês observem o seguinte aqui. Se vocês olharem para o nosso texto, vocês vão ver uma coisa aqui, algumas palavras separadas por barras. Então, repare aqui, olha. Tem aqui, ó, of, in, with, of, in, of, under, among, to, for, with, on, e aqui embaixo, in, of. Tá em itálico, né? Então, assim, na verdade, uma delas só é a correta. Na hora, eu preciso até me policiar. Porque na hora que eu vou ler aqui, eu vou pular justamente a parte dessa preposição. O que temos ali são preposições. Duas preposições separadas por barra. Uma só que é a correta. Vocês podem escrever no caderno de vocês na hora que eu estiver lendo. Ou eu vou dar um tempinho também para vocês poderem fazer. Tá bom? Em que vocês irão ver o texto com calma depois. E vão escolher a preposição que você acha que melhor se encaixa ali. Beleza? Mas antes, vamos para a leitura do nosso texto. Então, vamos lá. Advertising influences nearly 90% consumer decisions to purchase goods and services. So many advertising media valuable, business owners may wonder about the benefits. Television advertising over other mediums. The advantages of TV advertising is the opportunity to reach mass audiences, a single ad spot. Watching TV is the nation's most common leisure activity. In reality, TV advertising offers benefits ahead of any other medium, making it an effective use advertising. Nossa, foi difícil para eu ler, porque quase que eu falei as respostas aqui. Então, assim, basicamente ele fala que por volta de 90% das pessoas são influenciadas por mídias de um modo geral. Tá? Na hora que as pessoas vão comprar algum produto ou algum serviço. O texto fala que muitas formas de mídias estão disponíveis, né? Então, as pessoas que têm negócios, né? Os business people, eles se perguntam sobre o benefício de se usar a televisão para poder fazer anúncios em relação às outras mídias, já que existem muitas outras. Então, eles se perguntam se a televisão ainda é eficaz. Daí, ele continua falando ali que as vantagens de se fazer anúncios através da televisão é uma grande oportunidade de você conseguir atingir o maior número de pessoas, porque assistir TV é uma das atividades favoritas do país, né? Que a maioria das pessoas fazem, tá? E daí, na realidade, anunciar, fazer anúncios pela televisão acaba trazendo muitos benefícios que as outras mídias não trazem. Tá bom? Tornando os anúncios pela televisão mais efetivos, beleza? Então, basicamente, é isso que eu... Olha, foi até difícil para eu traduzir, porque eu estou tentando evitar as traduções do texto. Mas é isso que o texto fala. Agora, então, pessoal, eu vou dar um tempinho para que vocês possam escolher a preposição correta, beleza? Vamos lá. 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 Olha só. Na primeira aqui. 90% de consumo. Mudar as decisões. A próxima. Com muitas mídias. Vamos lá. Vamos lá. E a preposição. A preposição among tinha aparecido lá. Tornando isso. Um uso efetivo. de anúncio. De anúncio. significado que... A. A. L. Letra B. Letra B. A. 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 Amém. 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 Bom, vamos ver as nossas respostas aqui, então. Pessoal, a palavra purchase é o mesmo que buy, comprar, beleza? Então, as duas têm o mesmo significado. Sell significa vender, ok? Então, o que os donos de negócios pensam, sobre o que eles questionam, é justamente sobre os benefícios de se utilizar a televisão para anúncios em relação aos outros tipos de mídia, ok? Beleza. Número 13 e número 4 agora, sobre a segunda metade do texto. A número 3 eu estou perguntando assim, olha. Mention the advantage of a TV advertising from the text. Eu quero que vocês mencionem a vantagem de se utilizar a televisão para fazer anúncios que está no texto. E a número 4. Leisure activity is the same as... A expressão leisure activity é o mesmo que o quê? Boring activity or pastime activity. A número 4 também eu não vou traduzir nesse momento, senão eu dou a resposta. Pegue um dicionário se preciso for, beleza? Então vamos responder aí, a gente já volta. O que é isso? Amém. 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 Bom, bora ver aqui as nossas respostas. Eu tinha pedido aqui no número 3 que vocês mencionassem a vantagem de se utilizar a televisão para anúncios que está no texto, né? Então, a vantagem é essa daqui, ó. The opportunity to reach mass audiences with a single ad spot. É justamente a oportunidade de você conseguir atingir uma massa de audiência, ou seja, muito mais gente, com um único anúncio. Beleza? E a expressão leisure activity, nesse caso aqui, pessoal, seria a letra A ou a letra B? A resposta certa, né, que teria o mesmo significado é a letra B. Pass time activity, que é a atividade de passatempo. Normalmente é aquela atividade que você gosta de fazer no seu free time, quando você tem o seu tempo livre. Beleza? Coisas que você curte fazer. Boring activity. Boring significa chato. Então, não é o caso aqui. Ok? Beleza, vamos seguir. Reading for critical thinking. Bom, aqui nós temos uma menina, e ela diz assim, acompanha a leitura comigo então. Ela está pensando ali. My favorite TV commercial is the one from Coca-Cola during Christmas time. The bears, the animation, everything is really cute. Ela é que está falando sobre o comercial de televisão favorito dela. E ela diz que é justamente aquele da Coca-Cola, que é o favorito dela. Não sei se... Acho que vocês devem lembrar, sempre no final do ano tem, né? Que a Coca-Cola faz o comercial com os ursos passando... Tanto que a imagem que aparece aqui, né? Normalmente é ursos polares, justamente lá com o monte de neve. E daí passa, tem muitos efeitos de Natal, passam os caminhões. E ela fala que é o favorito dela durante o Natal, esse é o comercial, por causa dos ursos. Ela fala que a animação, tudo é muito bonitinho, que é o favorito dela. Daí eu pergunto para vocês. What is your favorite TV commercial and why? Queria que vocês pensassem aqui, qual é o comercial de televisão favorito de vocês e por quê? A galera que tem noção, que tem já um conhecimento, tenta responder em inglês. Aqueles que não, não tem problema de fazer em português, mas passa para inglês depois. Daí você pode pedir ao seu professor para corrigir, por exemplo, dar uma olhada e te ajudar. Beleza? Vamos lá então. Tchau. 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 Amém. 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 Essa atividade aqui, pessoal, é de resposta pessoal, então não sei qual que você colocou. Eu lembro assim, eu gosto muito dos comerciais das havaianas, por exemplo, acho que eles são muito criativos. Alguns comerciais de cerveja, de carro também são muito bem produzidos, né? Então eu colocaria algumas desses aí, mas daí cada um coloca a sua resposta, beleza? Aliás, também deu gostar muito dos comerciais da Coca-Cola no final do ano, são bem bacanas. Beleza. Lembra lá das preposições? Então vamos praticá-las aqui um pouquinho. Olha só o que eu quero que vocês façam. Eu quero que vocês completem essas frases, só que vocês tendo que completá-las com o que eu estou pedindo. O que eu quero dizer? Olha só. I like to go to the movies with... Eu gosto de ir ao cinema com... Someone. Então você vai ter que colocar alguém. Alguém que você goste, né? Então pega lá. Ah, com... Minha avó. Ih, mas como é que a avó é em inglês? Procura lá no dicionário se for preciso. Mas coloque em inglês. B, I need a chance to... Eu preciso de uma chance para ou de... Verb and a complement. Eu preciso que você coloque um verbo e seu complemento. Ah, eu preciso de uma chance de fazer alguma coisa. Então tem que ter um verbo e um complemento aí. E a letra C. Então os benefícios de alguma atividade que eu quero que você coloque é muito boa. Então esses benefícios de alguma atividade que você vai colocar são muito bons, esses benefícios. Então só para a gente frisar justamente as preposições, né? With, to and of. Beleza? Então vou dar um tempinho para vocês poderem pesquisar no dicionário se preciso for e completar as frases. Daí eu já volto com alguns exemplos. E a letra C. E a letra C. E a letra C. Então olha só pessoal, o que vai aparecer aqui são exemplos que eu coloquei, mas daí cada um com a sua resposta. Então por exemplo... I like to go to the movies with my friends. Eu gosto de ir ao cinema com os meus amigos. Ok? With, com. Nesse caso aqui. I need a chance to find a job. Eu preciso de uma chance para encontrar, para achar um emprego. Então eu tenho o verbo find e o seu complemento. Se você encontra, você encontra alguma coisa, encontrar um trabalho. Então I need a chance to. Eu preciso de uma chance de, uma chance para alguma coisa. Letra C. The benefits of reading are very good. Os benefícios de ler são muito bons. Então foi a atividade que eu coloquei aqui, a leitura. Então os benefícios de. The benefits of. Ok? Então algumas preposições aqui que a gente trabalhou. Vamos praticar um pouco mais no nosso quiz, que vai aparecer logo aqui nos próximos slides. Então nós vamos fazer o nosso quiz aqui agora. Eu tenho duas frases, aonde você vai ter que escolher a preposição correta para completá-las. Então eu tenho aqui, olha. The benefits that I'm now reading is really important for kids' development of or in. Estou falando aqui os benefícios sobre leitura, né? Que é muito importante para o desenvolvimento de crianças. E a número dois. Desculpe. I love to be, tanana, my family on weekends. De estar com a família nos finais de semana. Que eu amo estar com a família nos finais de semana. Então pensa aí, eu vou dar um tempinho para vocês poderem escolher a preposição correta. Bora lá. Eu vou dar um tempinho para vocês. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Lembrando que preposições, algumas regras dá para seguir, mas a grande maioria não tem. Então a melhor forma de saber usá-las corretamente é colocar em prática usar. Beleza? Então a gente está encerrando a nossa aula aqui. Então só para a gente recapitular, hoje a gente falou sobre anúncios e propagandas, lemos um texto e fizemos a interpretação e a gente relembrou o uso de algumas preposições. Beleza? Então é isso aí. Assista uma aula novamente se preciso for. Esse material vai estar disponível. Qualquer dúvida, converse com o seu professor lá na plataforma. Bye bye and see you next class.